Will, você saiu e eu te observei que você saiu, tá? E ele já tocou a ruta de você. A Will, é rave? Ele tá falando é rave? Mas vá, cante aí então, toque aí. Quando eu morrer, se for mais um dia, e até dia eu não me canso de dizer Que você é minha preta chaveza, a minha nega boliçosa, meu amor, meu bem-querer Que você é minha preta chaveza, a minha nega boliçosa, meu amor, meu bem-querer É, mas enquanto tem briguinha, quando é briguinha de amor É, eu tô falando animado, dessa minha irmã de casa, meu bem-queror É um desastreio, desespero meu, doidinha perreada, não chamei do céu É um desastreio, desespero meu, doidinha perreada, não chamei do céu Mas já tá bom, vamos parar, vem meu amor Chegue pra cá, na nossa cama quero te beijar Com a nossa flor, vou começar, mas já tá bom, vamos parar Vem meu amor, chegue pra cá, na nossa cama quero te beijar Com a nossa flor, vou começar Alô, Vinicinho Cara, você tem um pedido foda Porque é um pedido de alguém paraibano Você tem noção que você está atingindo o Nordeste, lá em cima, de verdade É, cenário de amor É o Johnny que tá pedindo essa música Ele tá na Paraíba Deve tá ele, mãe, tio, a turma toda Porque ele sempre coloca todo mundo pra ver Lá na Paraíba, agora, e a gente tem pouco tempo Quer dizer, você toca um pedacinho Era pra ficar meia hora, ficamos uma hora Você toca um pedacinho da música e termina com uma do balaio Ó, meus amores, obrigada pela presença, tá? Mas eu vou deixar salvo no feed pra vocês assistirem Vamos lá Acho que é essa É o nome pra você, tá? Nos braços de uma morena, quase morro, um pedo de vida Ainda me lembro, no cenário, tem amor Uma piada, uma sexta, a dor, um caralho, um destino Uma sábio, um baixo, um iogacu Qual que você tem, uma olhada, uma parede E uma rede, uma vida nova, não vai não ser Um cantinho da rua, um rádio, uma melhora Cheiro de amor, de perfume, de celular Numa esteve, no meu sapato, traz o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela Sem lá, no rádio, meu número, doente, um caçador Que tem, um caçom Minha morena, minha beijando, feita, a velha Calou a malagrinha, bela, peixinha da beira Fotografando o meu cenário de amor É vontade de dançar uma fotinha Obrigado, Martinha Fazer mais um balai, instrumental Obrigado, Martinha Obrigado, Martinha Música 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 E representando muito bem todos os sanfoneiros. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, querida. Você mora no meu coração, você sabe, né? Você também, meu amor. Te amo muito, tá? E amo todo mundo que estava aqui na live, tá certo? Um cheiro para todos aí que acompanhou a live. Música Música